E aí, Firmeza? Tranquilo? E aí, galera, Firmeza Total. Vamos começar para mais um vídeo. Mais um vídeo pesado aí. Estamos com a volanteira da Saveira Surf. Já no volante. Galera, antes de comentar o vídeo, já vamos deixar o like. Se inscrever no canal, Firmeza. Tem vídeo toda semana aí. E galera, eu quero falar uma coisa para vocês, mano. Eu vou deixar um pouco torto. Eu coloquei o cubo um pouco torto, velho. E eu não tenho a chave para ajeitar. Então, eu acho que domingo eu vou tentar ajeitar ele. Mas dá para dirigir, velho. Está aqui. É fácil fazer o negócio. É só dar uma desparapusada. Vou dar o cubo um pouquinho por meio. E eu não tenho que colocar o volante em troco. É fácil agora, velho. Fazinho colocar. Fazinho fazer. Eu vou estar fazendo aí essa semana, hein, cara. Uma ajeitada no volante. Porque torto assim é embassado, né, mano? Mas está pouco torto. Não está muito, velho. Mas vamos que vá. Mas já já é hora. É. Eles já passam para o lado de a Olhando, eles viajaram. Vamos que vá. Vamos. Vamos. Essa surf está aqui, tio, não é só isso, estou bem vindo para a garganta, não é só um pouquinho de surf, mas aí o detalhe, isso aí arrumo qualquer hora, só até a chave, então onde eu vou arrumar, mas está aqui, vou lançar um sonhado. Se inscreve no canal, 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 e também todas as notificações de vídeo novo aí no canal, beleza? É isso aí, mano. O que vocês acharam do colantão, galera? Deixa o site aí, deixa o comentário, se vocês acharam o colanteio da surf, do Voyageira. O surf era ele ficar assim, né velho, reto, está um pouquinho torto, mas é louco, velho. Mas tá bom, velho, tá bom, dá para dirigir de boa. Só colocar um pouquinho mais para o lado, o eixinho do cubo, para ela, velho. Deu um B.O. para o porto de volante, galera oficial, velho. Tem um vídeo que eu postei, tem um mecânico, eu pensei tirar em casa, não deu, não tinha a chave. O mecânico não conseguiu, falou que tinha que fazer isso aqui no cubo. Tá bem, mano. Eu queria esse cara que faz setas, esqueci como se chama, velho. Batei num cara lá, pra ele fazer uma adaptação no cubo. Já bem que ele não tinha os bagulhos. Tá bem, cara, se não ia dar pior no cubo. E o mecânico, velho, olha o que o mecânico faz, velho. Agora que tinha que fazer a adaptação no cubo. Acha que tinha que fazer o cubo. Tá um pouquinho torto o volante, parece que estou virado, velho. Mas não é, mano, só colocar o leite no meio. Vamos, tiozão. Vamos dar o tiozão aqui. Olha o tiozão que faz, velho. Ah, o tiozão está de brincadeira. É louco. O cara foi contra a mão pra virar a rua. Nossa senhora. Quando pegamos o finalzinho? Olha... Vamos lá mo trilha? Mas ninguém tem chave, cara, só que o carro não tem chave, só que o tio que é mecânico, a gente vai estar voltando lá, só para ele parafusar o parafuso do meio, porque estamos no meio, o parafuso do meio, meio a porta, tá ligado? É só ele, mano, ele desparapusou ali, colocou um pouquinho o eixo para o meio para o centro, deixou as rodas reta e foi outro volante, é fácil, não tem segredo nenhum, para quem vai colocar o volante da surf aí, ou qualquer outro volante, não tem segredo, o segredo é você colocar, tá ligado? Ok, vamos lá O que é que eu ia parar ali mano? Já vinha empenrado, o bagulho amarelo. É isso aí mano, mais um sinalzinho. O volante era pra ter ficado assim galera, retão assim, tá ligado? Só que vem com um pouquinho de jogo, assim tá reto e assim tá um pouquinho virado mano. Mas isso aí é normal, sem detalhes a gente arruma. Olha só o carro né velho. Valeu tá, deu-se. Eu não consigo pegar ele aberto cara, sempre tá fechado. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos quase chegando a 4 mil inscritos também no canal. Sem palavras, sério, sério. Uma vez eu dormi, cara, eu estava com 200 inscritos. Pensei que nunca ia chegar a 1k de inscritos, 1.000 inscritos, tá ligado? Foi difícil demais. Demorei um tempão pra chegar a 1.000 inscritos, cara, nossa. Aí eu comecei a fazer desenho. Comecei a fazer desenho. Depois eu comecei a fazer vlog. Aí depois eu mudei pra carro de vlog, tá ligado? E aí eu comecei a fazer desenho. 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 Esquerda. Tchau, galera.